Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria do Dev Plano e seja muito bem-vindo a mais um Hands-On onde eu mostro para vocês ferramentas, módulos e alguns utilitários que são bastante interessantes para o nosso dia a dia de desenvolvimento de software. Eu já tinha comentado anteriormente de algumas ferramentas que é bastante interessante para a gente estar desenvolvendo alguma coisa no console, então alguma ferramenta no console, e o Shalk, que é esse cara aqui, é uma delas que é muito legal, então é uma ferramenta bem interessante. O que ela faz? Ela troca, a gente permite que a gente tenha uma saída no console colorida, então eu poderia fazer aqui yarn-add-shock, ele já vai instalar para mim, enquanto isso, beleza, instalou, enquanto isso, o que a gente vai fazer aqui no editor, aqui para a gente escrever um código. Eu já criei um arquivo que se chama shalk.js, const shalk igual require-chalk. E o que é legal? Se a gente der um console.log, vou colocar o Dev Plano aqui, o que vai acontecer? Node.js, const shalk. Legal. O shalk é legal porque é só a gente utilizar ele de uma maneira que ele não gera nenhuma... Ele não gera nada, então o que você pode fazer? Por exemplo, .red... Então eu quero colocar Dev Plano em vermelho. Aí já ficou vermelho. E uma coisa que é legal, ele permite que a gente faça o chain, então underline... Vamos ver se funcionou. Ah, não funcionou. Vamos fazer um diferente aqui. Underline... BG White... Tem algumas combinações que não funcionam muito bem. Com o fundo branco não ficou horrível. A gente teria que colocar... Vamos olhar aqui... BG White... BG Black... BG Black... Vamos ver como é que ficou... É, tá normal. Ele tá um pouco mais escuro. Não dá pra ver, mas ele ficou um pouco mais escuro. O underline aqui que ele não tá... Ele não quis pegar. Mas o que é legal? A gente pode combinar... Essas... Essas variações aqui. E... Já fica bacana, né? Então se você quer mostrar um erro, você pode mostrar um BG Red, por exemplo. E... Então... Vamos supor aqui... E aí fica... Ó... Então se você quiser mostrar algum alerta, alguma coisa nesse sentido... No console, você já consegue fazer com... Com o chalk. Uma coisa que é legal também... Ele funciona... A gente pode abrir o estilo, né? Então... A gente pode fazer algo nesse sentido assim... Console.log... Se eu tiver que fazer várias vezes, né? Então eu posso fazer um chalk... .stylus.red .open mais vermelho mais mais chalk .stylus .red .close . Vamos rodar? Ó... Um teste que eu não fiz, mas a gente pode fazer aqui agora, né? De fechar ele depois... No outro console.log . Vermelho, vermelho. Então a gente consegue estilizar todos os console.logs... Console.logs que tiverem... Dentro... Entre o... O open e o close. Tá? Então isso é muito legal. Às vezes você quer mostrar um... Printar uma mensagem... Em vermelho que é muito grande... Você pode dar só um open e um close. Bom pessoal, isso é só pra dar um overview pra vocês. Realmente um hands-on... Ah... De como... De como o chalk funciona. Ah... Vale a pena dar uma olhada na documentação. Até pra gente saber... Qual que são os parâmetros que ele aceita, tá? Então é muito legal... É... Pra funcionar... E pra dar esses erros mais... 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 Bonitinhas, digamos assim. Tá? Bom, esse é o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal... No YouTube. Deixar lá, clicar no sininho pra você receber... Em primeira mão... Os vídeos. Vai também lá no Facebook. Deixa seu... Seu curte lá. Marca pra você receber primeiro. Não esquece de entrar no devplant.com. Deixar seu e-mail. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá.